Olá, eu sou o Rodrigo, especialista de produtos da Anality Hiena aqui para a América Latina. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês em mais um webinar promovido em parceria com a DP Union, que é distribuidora da Anality Hiena aqui para o Brasil. O tema do webinar hoje é sobre técnicas analíticas barra instrumentais voltadas para a análise de solos e amostras vegetais. A análise de solos é extremamente importante para conhecer as características do solo e estabelecer a sua capacidade como suprimento de nutrientes, como por exemplo, para o cultivo de plantas. Para isso, é necessário determinar macro e micronutrientes nessas amostras. A partir das características do solo, é possível avaliar a necessidade de manejo do mesmo por meio do uso de corretivos e fertilizantes agrícolas. Um outro objetivo da análise de solos pode ser a avaliação da contaminação ambiental por meio da determinação de elementos tóxicos. Já quando dá análise de amostras vegetais, esse tipo de análise é requerida para estabelecer o diagnóstico do estado nutricional das plantas, onde a determinação da concentração dos elementos é bastante importante para essa tarefa. O compartimento mais considerado para estabelecer o diagnóstico do estado nutricional das plantas é o compartimento das folhas. É claro que a concentração elementar nos compartimentos das plantas é dependente de diversos fatores, aqueles que são inerentes à planta, por exemplo, um tipo específico, uma espécie ou variedade de planta, assim como as condições ambientais e a interação das plantas com o meio. Também é possível, por meio da análise do material vegetal, avaliar possível contaminação ambiental por meio da determinação de elementos tóxicos. Para a determinação elementar em ambas as matrizes, diversas técnicas analíticas podem ser consideradas, dentre elas a técnica de espectrometria de absorção atômica, a técnica de CP ótico, a técnica de CP massas e também a espectrofotometria na faixa do ultravioleta visível, principalmente como alternativa às técnicas anteriores para a determinação de alguns elementos de difícil determinação por essas técnicas, aqui na técnica de UV-Vis, em níveis de concentração inferiores, como por exemplo, boro, fósforo e enxofre. A analítica hiena possui uma ampla gama de equipamentos voltados à determinação elementar, que inclui equipamentos de absorção atômica, equipamentos de CP ótico, equipamento de CP massas, que pode ser utilizado para, além da determinação elementar total, para estudos de especiação e razão isotópica, e também possuímos os equipamentos da família SPECOR, que são relativos à técnica de espectrofotometria no ultravioleta visível. Todos esses equipamentos podem ser utilizados para a determinação elementar, tanto em amostras de solo, quanto em amostras de material vegetal. Falando em instrumentação, eu gostaria de apresentar inicialmente os equipamentos da família Nova 800, que consistem dos equipamentos da analítica hiena, voltados para a técnica de absorção atômica convencional. A proposta da analítica hiena é de três instrumentos em uma única plataforma. Nós temos o primeiro modelo Nova 800F, com atomização por chama, para faixas de trabalho de miligramas por litro até porcentagem. Nós temos o modelo 800G, para análise de traços, uma vez que faz o uso de atomização por forno de grafite. E nós temos o modelo Nova 800D, que é um equipamento com conceito de atomizador dual, ou seja, combinando atomização com chama e por forno de grafite, para ampliação da faixa de trabalho, esperada para a técnica de absorção atômica convencional. Quanto do uso do instrumento dual, ele é um instrumento bastante compacto, onde em uma única plataforma, é possível fazer a determinação elementar em níveis elevados e em níveis inferiores, devido à combinação dos dois tipos de atomizadores. A troca entre os modos de atomização é feita de maneira automática e rápida via software. Os equipamentos da série Nova 800 apresentam um banco ótico bastante robusto e, diferentemente de equipamentos convencionais para a técnica de absorção atômica, que apresentam um detector do tipo tubo fotomultiplicador, os equipamentos da série Nova possuem um detector moderno de estado sólido, que apresenta maior sensibilidade e uma maior faixa linear de leitura. O nosso equipamento possui um sistema avançado de gerenciamento dos gases, que permite o controle automático dos gases e garante uma relação constante ao longo de toda a análise. Em termos de atomização por forno de grafite, nós temos um tubo que é aquecido transversalmente e essa temperatura precisa é garantida por meio de um sensor. E essa maior precisão de temperatura resulta em maior precisão analítica, assim como uma maior vida útil dos tubos de grafite devido ao aquecimento transversal. Todos os equipamentos de absorção atômica da Analytic Hena possuem uma ampla gama de acessórios inteligentes, que incluem amostrador automático com diluição automática e os acessórios exclusivos, o scraper para remoção da foligem na saída do queimador e a válvula SF-S6, que é uma válvula comutadora para melhorar a precisão e evitar o entupimento do capilar durante as análises. A Analytic Hena possui uma ampla gama de acessórios inteligentes para toda a linha de equipamentos voltados à técnica de absorção atômica. Dentre eles, os acessórios para atomização com chama, que eu já mencionei anteriormente, ou seja, a válvula SF-S6 e o scraper, que são exclusivos da Analytic Hena, e também com possibilidade de distintos queimadores. Em termos de autoamostradores, para análise de amostras líquidas, nós temos basicamente três tipos de autoamostradores. Temos possibilidades também de sistema de geração de direitos para possibilitar a determinação de elementos formadores de direitos em concentrações ainda inferiores à esperada para a técnica de absorção atômica convencional, ou seja, em concentrações da ordem de microgramas por litro e submicrogramas por litro, além de outros acessórios que também podem ser considerados na configuração de um equipamento. Em resumo, os equipamentos da família Nova 800 são ideais para uso em rotina, em laboratórios industriais de controle de qualidade e prestadores de serviços analíticos, pois proporcionam uma análise de rotina rápida para quantidades moderadas de amostras e elementos com uma ampla faixa de concentrações, especialmente quando se tratando dos equipamentos com o conceito de atomização dual. Além disso, o fluxo de trabalho pode ser melhorado devido ao alto grau de automação, que é possível devido à presença de acessórios que são exclusivos da analítica hiena e que melhoram o rendimento para uma análise eficiente. Outro ponto interessante é que toda a demanda da técnica de absorção atômica convencional pode ser atingida com uma única plataforma, sendo possível o uso principalmente para os equipamentos com atomização dual, da atomização com chama para a determinação dos analíticos em concentração superior e a atomização por forno de grafite para análise de traços. Além disso, é possível também trabalhar com a tecnologia para a geração de hidretos dos elementos que são geradores de hidretos para permitir a sua detecção em concentrações mais baixas. Toda a combinação de acessórios inteligentes com um equipamento robusto resultam em simplificação do manejo das amostras, além da melhora dos resultados obtidos com baixo custo por amostra. Considerando a performance e a versatilidade dos equipamentos da série Nova, é possível utilizar esse equipamento para as mais diversas aplicações, incluindo em análise de solos e também amostras de fertilizante, bem como amostras de material vegetal, de maneira robusta e com as operações simplificadas em combinação das tecnologias presentes no equipamento da série Nova, juntamente com os acessórios que são exclusivos da Analitica Hiena. A técnica de absorção atômica convencional faz uso de uma fonte de radiação em linha e existem vantagens e desvantagens quando o uso de uma fonte de radiação específica. Como vantagens, nós temos a fácil operação, medidas rápidas para um elemento, baixo custo de análise e poucas e conhecidas interferências espectrais. Todavia, como desvantagens, nós temos que equipamentos de absorção atômica convencionais, eles só são possíveis de fazer análise mono-elementar, análise sequencial para muitos elementos não é possível, isso fica limitado ao número de lâmpadas possíveis de serem alocadas no carrossel do equipamento, a lâmpada específica para o elemento a ser determinado é requerida e muitas vezes algumas lâmpadas podem ser pouco intensas para alguns elementos. Além disso, esses equipamentos de absorção atômica convencionais, eles têm um desempenho limitado da correção de fundo. Justamente por isso, novas possibilidades surgem quando do uso de uma fonte contínua para a técnica de absorção atômica. Em termos de instrumentação, uma unidade básica de um equipamento de absorção atômica consiste de uma fonte de radiação, de um atomizador, um conjunto monofromador, seguido de um detector e também de um computador para controle do equipamento e visualização dos resultados obtidos. Em termos de fonte de radiação, como eu mencionei anteriormente, existem dois tipos de fonte de radiação, sendo a fonte de radiação em linha, que é utilizada pela técnica de absorção atômica convencional, e a fonte contínua, que agora permite, em combinação com uma ótica de alta resolução, o surgimento da técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, que, no caso da analítica hiena, é representada pela série de equipamentos contra. Justamente, o objetivo da série de equipamentos contra, que fala pela técnica de espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, é combinar as vantagens da técnica de absorção atômica convencional, dentre elas, simplicidade e baixo custo, poucas interferências e robustez, com aquelas vantagens observadas da técnica de CT óptico, que são rapidez, flexibilidade e maior informação. Assim como para a série nova, a série contra 800 possibilita três instrumentos em uma única plataforma. Nós temos o contra 800F, que é um equipamento com atomização por chama, para trabalhos da ordem de concentração de miligramas por litro até porcentagem. Aqui, nós temos a série contra 800G, com atomização por forno de grafite, para análise de traços, e aqui também, para o contra, nós temos o modelo 800D, que é o equipamento com conceito de atomização dual, ou seja, combinando atomização com chama, com atomização por forno de grafite, para trabalhar com faixas de calibração estendidas, que vão desde nanogramas por litro até porcentagem. Todos os modelos da série contra têm possibilidade de adicionar auto-amostradores, inclusive com diluição inteligente, sistemas de geração de hidretos, e, para os modelos que fazem o uso de atomização por forno de grafite, é possível, inclusive, a amostragem direta de sólidos. Equipamentos de absorção atômica convencional fazem o uso de uma fonte de radiação em linha, ou seja, seriam necessárias 67 lâmpadas para os 67 elementos que podem ser determinados pela técnica de absorção atômica. Ou seja, existe um tipo e número de elementos restritos e a troca para qualquer outro elemento não é possível, uma vez que as lâmpadas possuem uma radiação específica. Muitas vezes, o número de elementos determinados também fica restrito ao número de lâmpadas possíveis no carrossel de um equipamento de absorção atômica convencional. Finalmente, lâmpadas de cátodo oco podem apresentar um alto custo, principalmente para elementos que são raramente determinados em rotina. Justamente por isso, a proposta do CONTRA é utilizar uma única fonte de radiação para toda a faixa espectral de trabalho para a técnica de absorção atômica. Para isso, se utiliza uma lâmpada de arco curto de xenônio que possui uma alta intensidade de radiação. Em termos de atomizadores, hoje eu vou me restringir à atomização com chama porque, para análise de solos e amostras vegetais, a concentração dos elementos-alvo, normalmente, elas são possíveis de determinação com atomização por chama. O sistema de nebulização simples consiste como este aqui da foto, que consiste de um nebulizador para a conversão da solução líquida em um aerossol líquido, que é tornado a um aerossol ainda mais fino devido à presença da pérola de impacto que está localizada à frente da cânula do nebulizador. Aqui no item 3 nós temos a câmara de nebulização ou câmara de mistura, onde ocorre a mistura dos gases que irão compor a chama juntamente com a amostra. E no queimador, aqui localizado como 5, é onde nós iremos observar a formação da chama que é responsável por atomizar os elementos contidos nas amostras. A composição da chama tem um impacto direto na sua temperatura e as combinações mais utilizadas para a absorção atômica é a combinação de ar e acetileno e a combinação de óxido nitroso com acetileno, que resulta em uma temperatura superior para a chama, o que pode ser requerido para a determinação de elementos mais refratários. O que acontece é que a combinação do óxido nitroso com acetileno resulta em uma combustão não completa, com consequente formação de fuligem na parte basal do queimador. Justamente por isso, a analitiquena possui como acessório exclusivo um scraper que permite automatizar o trabalho com a chama de óxido nitroso. A presença desse acessório exclusivo resulta em uma maior estabilidade da chama com medidas mais estáveis e mais reprodutíveis, ou seja, melhorando, aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos. É possível programar com qual frequência esse scraper fará automaticamente a remoção da fuligem que pode vir a ser formada na saída do queimador. Isso também tem implicação do ponto de vista de segurança, uma vez que agora não é necessário mais que o operador fique à frente do equipamento fazendo a remoção manual da fuligem que confere uma maior segurança e possibilidade de automação ao longo do processo de análise. Um outro acessório exclusivo da Analyticaena é o sistema de injeção em fluxo SF-S6 que apresenta diversas vantagens, principalmente quando dá análise de amostras difíceis, como por exemplo amostras orgânicas ou até mesmo de soluções salinas e ácidas. Uma vez que se trata de uma válvula comutadora, ou seja, sempre ou a solução da amostra ou a solução carreadora está passando pela válvula e ingressando no capilar, essa válvula evita a obstrução do capilar devido ao ingresso de ar entre análises de amostras diferentes. Além disso, é possível modular o volume de injeção e trabalhar com volumes de injeção inferiores, o que pode ser interessante para aplicações farmacêuticas e medicinais que apresentem restrições da quantidade de amostra para análise. Além disso, a presença dessa válvula evita significativamente o efeito de memória e resulta em maior repetibilidade dos resultados obtidos. também é possível fazer análise por área ou altura do pico, uma vez que é possível modular o volume de injeção. Em termos de conjunto monocromador, os equipamentos da série Contra apresentam um banco ótico do tipo DIMA que consiste de dois monocromadores. Um prisma para pré-seleção de ordem e uma rede de difração do tipo ACHEL, uma rede de difração de alta resolução, que é seguida por um detector do tipo CCD. A combinação desse conjunto ótico dos equipamentos da série Contra resulta em uma resolução de até 2 picômetros. Equipamentos de absorção atômica convencionais com fonte de radiação em linha usualmente fazem uso de um detector do tipo turbo fotomultiplicador, enquanto que os equipamentos da série Contra fazem o uso de um detector de estado sólido do tipo CCD, dispositivo de carga acoplada. O CCD apresenta diversas vantagens, dentre elas uma maior sensibilidade na faixa UV e possibilidade de leitura simultânea, uma vez que todos os pixels estão acendidos e funcionam como um detector independente. Adicionalmente, o detector CCD possibilita o uso de toda a informação espectral nas vizinhanças da linha de análise, ou seja, da linha de absorção atômica. É possível, claro que em combinação também com uma ótica de alta resolução, o reconhecimento das interferências espectrais de elementos e compensação das estruturas da chama. Também é possível o reconhecimento e correção das estruturas moleculares. A combinação de uma ótica de alta resolução com um detector do tipo CCD possibilitou o desenvolvimento da ferramenta CSI, presente no software dos equipamentos da série Contra. Essa ferramenta permite a subtração sutil daquelas interferências não esperadas pela técnica de absorção atômica convencional. Como, por exemplo, buscando a determinação de zinco em amostras de solo e fertilizantes à base de ferro. Como, em um espectro resultante dessa amostra, claramente, a linha do zinco do analito está sobreposta devido ao alto conteúdo de ferro e também presença de ácido nítrico proveniente do preparo dessas amostras e, utilizando essa ferramenta, é possível obter os espectros e simular os espectros da matriz tanto em termos de conteúdo de uma solução aquosa de ácido nítrico e também obtendo um espectro para um padrão de ferro em concentração próxima à esperada na matriz com posterior subtração desses espectros que irão constar num banco de dados do método para determinação de zinco permitindo a determinação de zinco de maneira corrigida e livre de interferências uma outra possibilidade dos equipamentos da série contra é o uso do modo dinâmico para ampliação da faixa dinâmica de concentração que é possível por meio da avaliação lateral dos pixels usualmente para determinação dos elementos em menores concentrações os pixels centrais são requeridos para garantir uma maior sensibilidade porém a faixa dinâmica de concentração é limitada em uma faixa de trabalho por meio da avaliação dos pixels laterais da linha de absorção é possível estender a faixa de calibração e esse modo dinâmico pode ser bastante útil para ampliar a faixa de trabalho e reduzir significativamente o número de diluições necessárias reduzindo consequentemente o tempo total do preparo das amostras de fato o uso do modo dinâmico permite a ampliação da faixa de calibração para os elementos a serem determinados como aqui exemplificado para o sódio e para o zinco onde para ambos os elementos sem nenhum uso de atenuação do sinal ou seja apenas utilizando os pixels centrais para a determinação desses elementos curvas de calibração não lineares são observadas sendo que para o sódio essa curva só é possível até 40 mg por litro por meio da avaliação lateral dos pixels é possível estender a faixa de calibração para o sódio de forma linear até 80 mg 100 mg por litro o zinco ele possui uma faixa de calibração linear muito estreita que costuma ir até cerca de 1 mg por litro porém com o uso da avaliação lateral dos pixels é possível estender expandir a faixa de calibração para o zinco como aqui exemplificado até 100 mg por litro isso mostra que o modo dinâmico ele pode ser uma ferramenta muito útil para auxiliar na extensão das faixas de calibração com consequente redução do número total de diluições necessárias quando de uma determinação multielementar a combinação de uma ótica de alta resolução em um detector do tipo CCD nos equipamentos da série contra possibilita a obtenção de aspectos de absorção em três dimensões ou seja que combina a informação de absorção em função de um comprimento de onda durante um determinado tempo além disso nos equipamentos da série contra é possível a correção simultânea do sinal de fundo o que impacta significativamente na redução do tempo de medida além disso possibilita uma análise livre de interferência devido a alta resolução devido a ferramenta para identificação de linhas o desenvolvimento de método é bastante simplificado além disso por se tratar de um detector do tipo CCD é possível avaliação múltipla de pixels o que permite agora para uma técnica de absorção atômica uma análise verdadeiramente multielementar do tipo sequencial e em alguns casos até mesmo simultâneo por fim a avaliação lateral dos pixels como anteriormente mencionado permite a extensão da faixa de calibração o que significa em uma redução significativa do número total de diluições necessárias na prática é possível comparar a frequência analítica do contra com um equipamento de absorção atômica convencional uma vez que por fazer o uso de uma fonte de radiação específica em linha requer métodos individuais para a determinação de diferentes elementos nas amostras ao iniciar a análise das amostras para a determinação de cobre por exemplo é necessário obter a curva de calibração para o cobre e posteriormente determinar esse elemento nas amostras ao final dessas análises para a determinação de cobre inicia-se tudo do início agora para a determinação do elemento seguinte como por exemplo para o chumbo essa é a rotina de análise por meio da técnica de absorção atômica convencional porque se trata de uma técnica mono-elementar já no contra a partir do momento que a solução foi sucionada é possível fazer a determinação de todos os elementos de maneira sequencial rápida em uma única medida isso confere para o contra uma redução significativa no tempo total da análise uma única calibração é necessária e o contra atinge uma frequência analítica que pode chegar a 10 elementos por amostra por minuto devido a redução no tempo total da análise isso também tem o benefício de um menor consumo de amostra de fato só para exemplificar esse comparativo da frequência analítica do contra com equipamento de absorção atômica convencional nós podemos considerar o tempo de delay e o tempo de limpeza iguais para ambos os equipamentos e considerar o tempo de aquisição para cada um deles o equipamento de absorção atômica convencional ele vai levar 3 segundos de medida em triplicata num tempo total de aquisição de 9 segundos o tempo de leitura para o contra consiste dos mesmos 3 segundos por elemento nesse caso e em triplicata nós teríamos o mesmo tempo de medida de 9 segundos porém o contra tem um tempo adicional de 2 segundos para a movimentação dos espelhos para possibilitar a medida do elemento a ser determinado posteriormente o que nós temos como resultado é um tempo total de medida por amostra por elemento em um equipamento de absorção atômica convencional que é de cerca de 39 segundos enquanto que para o contra o tempo total seria de 41 segundos por elemento por amostra se nós considerarmos uma rotina de análise de 60 amostras para a determinação de 8 elementos por ambos os equipamentos fica evidente que o contra possui uma frequência analítica muito mais alta do que equipamentos de absorção atômica convencional podendo reduzir o tempo total de análise até pela metade quando da determinação de muitos elementos isso tem um impacto na frequência analítica como eu já mencionei mas além disso tem um impacto no custo da análise uma vez que o equipamento é mais rápido e vai ter um menor consumo de gases ao longo de um dia de análise além disso devido ao menor tempo de análise uma vez que ao ingressar em todo o sistema as leituras são feitas em uma mesma solução de maneira sequencial rápida o contra consome um menor volume de reagentes do que quando do uso da técnica de absorção atômica convencional a combinação de uma fonte de radiação contínua com uma ótica de alta resolução no detector do tipo CCD confere ao contra em um campo de aplicações ampliado sendo possível por exemplo fazer a determinação de elementos não metais por meio de bandas moleculares é possível com o contra trabalhar com a espectrometria de absorção molecular por exemplo é possível fazer a determinação de fósforo por meio da banda molecular de PO determinação de enxofre por meio da banda molecular de CS e assim por diante com o contra agora sim nós estamos falando de um espectrometro de absorção atômica verdadeiramente multielementar que permite a determinação de forma sequencial rápida em alguns casos é possível inclusive a determinação simultânea uma única lâmpada é requerida para todos os elementos a ótica de alta resolução permite uma análise livre de interferências é possível quando de equipamentos dual a troca automática entre os modos de atomização com o realinhamento automático a presença da ferramenta CSI permite a correção matemática das interferências espectrais incluindo para a determinação dos elementos em amostras com alta carga de matriz o modo dinâmico permite o ajuste da faixa de calibração o que representa uma redução significativa no número de diluições necessárias e é possível agora por meio do contra a determinação de elementos não metais por meio da absorção molecular eu gostaria de agora apresentar algumas aplicações dos equipamentos da série contra voltadas a análise de solos e material vegetal neste artigo os autores desenvolveram um método analítico baseado na técnica de espectrometer de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua para a determinação multi-elementar sequencial rápida de diversos elementos em amostras de solo para isso as amostras de solo foram preparadas segundo uma norma ISO foram adicionados em 1 grama de amostra 10 ml de água régea e procedeu-se com a decomposição das amostras utilizando vasos fechados e esse procedimento foi realizado em triplicado o programa seguinte foi utilizado para a decomposição das amostras de solo e após esta etapa as amostras foram diluídas para 100 ml e procedeu-se com a determinação multi-elementar sequencial rápida utilizando o contra considerando os resultados inicialmente os autores avaliaram o desempenho do contra frente a um equipamento de CP óptico disponível no laboratório onde de acordo com os resultados para a tabela 1 o contra apresentou limites de detecção e quantificação muito próximos ou em alguns casos melhores do que a técnica de CP óptico quando comparando os limites de detecção e quantificação do contra com a técnica de absorção atômica convencional fica evidente que o contra apresenta um desempenho muito superior uma vez que apresenta limites de detecção e quantificação muito melhores do que aqueles esperados para a técnica de absorção atômica convencional em termos em termos de resultado para as amostras de solo quatro amostras diferentes foram consideradas e de acordo com os resultados da tabela 2 para todos os elementos monitorados o contra apresentou resultados exatos e precisos de conclusões os autores destacam o desempenho do contra muito próximo ao da técnica de CP óptico destacando justamente o contra é um equipamento rápido uma absorção atômica que permite a determinação multielementar e que é de fácil operação e é um equipamento adequado para a determinação multielementar em amostras de solo em um trabalho publicado por Oliveira e colaboradores o contra foi utilizado para a determinação de macro e micronutrientes em amostras de folha de planta as amostras foram preparadas por via seca em triplicata a uma temperatura de 500 graus Celsius durante duas horas em seguida a esta etapa as amostras foram tratadas e posteriormente diluídas em seguida a determinação multielementar de 11 elementos foi realizada utilizando o contra em condições otimizadas o método foi validado por meio da análise de 3 materiais de referência de amostras de folha onde valores de recuperação quantitativa foram obtidos para todos os 11 elementos e para os 3 materiais de referência avaliados foi possível a determinação dos macro e micronutrientes nessas amostras utilizando apenas uma única diluição uma vez que o modo dinâmico ou seja a avaliação lateral dos pixels foi considerada no método justamente para ampliar a faixa de calibração de alguns dos elementos monitorados após a validação da metodologia foi realizada a determinação multi-elementar de todos os 11 elementos em amostras de laranja folha de laranja e folha de cana-de-açúcar desculpe como conclusões desse trabalho os autores destacam justamente a ampliação da faixa de trabalho por meio da avaliação lateral dos pixels o modo dinâmico e ressaltam que foi possível determinar tantos macro e micro elementos em um mesmo fator de diluição além da análise de solos e amostras vegetais outros campos de aplicação são contemplados pelos equipamentos da série contra e isso é possível graças a combinação das características distintas do contra dentre elas o uso de uma fonte contínua combinada com o sistema ótico de alta resolução combinado a um detector do tipo CCD bom para aqueles que não conheciam a espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua representada pelos equipamentos da série contra agora está claro que o objetivo desse equipamento é combinar as vantagens da técnica de CP ótico e absorção atômica convencional ou seja é um equipamento que tem um desempenho muito próximo a equipamentos de CP ótico porém com baixo custo da técnica de absorção atômica convencional é bem verdade que para laboratórios que estão buscando substituir equipamentos de absorção atômica convencional o contra pode ser uma alternativa interessante incluindo aqui a análise de solos e amostras vegetais devido ao seu melhor desempenho que o equipamento de absorção atômica convencional porém com baixo custo e fácil operação que são observados nesta técnica não é necessária nenhuma instalação adicional modificação da infraestrutura do laboratório para alocar um contra no lugar de um equipamento de absorção atômica convencional o contra ele faz o uso de uma única fonte para todos os elementos permite a análise multielementar real correção de fundo simultânea utilização de espectros de referência maior informação espectral por meio da espectrometria de absorção atômica molecular menores limites de detecção quando comparados com a técnica de absorção atômica convencional assim como uma ampla faixa dinâmica de concentração por meio da ferramenta de modo dinâmico isso tudo com um baixo custo e fácil operação então o contra ele preenche o vazio metodológico entre as técnicas de absorção atômica convencional e ICP ótico A Analytica ENA também possui um equipamento de CP ótico denominado modelo PlasmaQuant 9100 que também pode ser considerado para análise de solos e amostras vegetais A Analytica ENA possui inclusive o modelo ELITE que possui alta resolução que pode ser vantajoso para algumas aplicações principalmente aquelas relacionadas com amostras que apresentam alta carga de matriz A técnica de CP ótico apresenta diversas características importantes para a determinação elementar pois consiste de uma técnica que permite a determinação multielementar rápida e de forma robusta É uma técnica bastante abrangente pois permite a determinação de mais de 70 elementos presentes na tabela periódica e o princípio dessa técnica é baseado na emissão da radiação eletromagnética em termos em termos de faixa de trabalho trabalha-se usualmente com faixas de concentração que vão desde PPB até porcentagem A técnica de CP ótico é bastante versátil pois está presente em grande diversidade de campos de aplicação existem equipamentos que permitem a determinação sequencial ou simultânea e existem vantagens e divisivantagens em cada uma delas e é uma técnica onde as interferências espectrais usualmente são observadas por meio de sobreposição de linhas de emissão atômica mas a resolução ela pode sim minimizar ou até mesmo eliminar essas interferências espectrais geralmente amostras do estado líquido são analisadas pela técnica de CP ótico e essas amostras líquidas são convertidas em um aerossol líquido por meio de um sistema nebulizador ao chegar no plasma os elementos presentes na amostra sofrem diversos processos até que os elétrons são excitados e nós temos a presença de átomos elétricos excitados e após um tempo de relaxamento quando esses elétrons retornam para o estado fundamental nós temos a emissão de uma radiação eletromagnética o papel do conjunto monocromador ou seja do espectrômetro é selecionar e separar a energia proveniente da emissão atômica e posteriormente ao separar essa energia essa energia eletromagnética nós temos um detector que vai fazer a detecção dessa energia nós temos como resposta de uma medida por CP ótico uma relação de intensidade por comprimento de onda normalmente em nanométricos e idealmente cada elemento possui algumas linhas de emissão específicas que são consideradas para fazer a determinação dos elementos nas mais diversas amostras o plasma quante 9100 apresenta como características distintas um projeto arrojado e inteligente um compartimento de amostra amplo e eficiente uma geometria de plasma vertical um gerador de alta frequência que vai conferir maior robustez para o plasma uma ótica de alta resolução a maior do mercado um sistema efetivo de dupla vista ampliado e análise multielementar competitiva o plasma quante 9100 é um instrumento de bancada compacto de fato ele é o menor ICP ótico de alta resolução do mercado e o segundo menor ICP ótico do mundo basicamente o nosso equipamento ele tem um metro de comprimento por um metro de altura e cerca de um metro de profundidade também tem um visual moderno e pequeno e o nome plasma quante significa a continuação da tecnologia que no passado foi da carzais existe a possibilidade de alocação do amostrador automático ao lado do equipamento e claro a necessidade do uso de um resfriador externo de fato o nosso projeto possui uma construção clara e todas as partes do equipamento são bastante acessíveis nós temos um conceito de distância curta entre a bomba peristáltica e o plasma o que contribui significativamente para a redução dos tempos de espera e limpeza que costumam consumir boa parte de um tempo total de uma medida nós temos como peça fundamental do nosso equipamento um suporte denominado V-Shuttle Torch que consiste de um suporte com todas as conexões dos gases que vão sustentar o plasma com uma geometria vertical de plasma o que confere maior robustez para amostras difíceis e alta performance esse Shuttle é um projeto único e exclusivo da Analytica Iena basicamente o Shuttle é conectado a um molde adaptado que já contém as conexões dos gases que vão compor o plasma de argônio e o Shuttle é fixado apenas com as mãos apertando esses parafusos não é necessário o uso de nenhuma ferramenta uma vez conectado a tocha que está posicionada no Shuttle ao deslizar esse conjunto por esse trilho a tocha fica automaticamente alinhada na posição adequada com a combinação do nosso suporte do Shuttle juntamente com uma tocha desmontável a manutenção é bastante rápida sem qualquer esforço ou necessidade de alinhamento mesmo com diferentes shuttles ou diferentes componentes da tocha juntamente com uma geometria vertical de plasma o PlasmaQuant 9100 possui um gerador de alta frequência com livre variação da radiofrequência o que permite estabilidade superior de plasma mesmo quando dá análise de matrizes carregadas devido a alta frequência ocorre uma transferência eficiente de energia ao plasma o que permite inclusive modular a potência desde 700 até mesmo 1700 watts garantindo condições de plasma ideais para todos os elementos e tipos de amostra a serem analisadas além disso o nosso projeto possui e resulta na zona analítica mais ampla do mercado com uma melhor relação sinal-ruído isso ocorre devido a presença de uma bobina de radiofrequência de quatro voltas que é única no mercado a nossa tecnologia permite um tempo curto de aquecimento e estabilização do plasma que é alcançado com apenas 15 minutos como pode ser observado por meio desse gráfico ao iniciar o plasma ao longo de 10 horas de análise as intensidades para três elementos distintos estão muito próximas mostrando a estabilidade do nosso plasma que é ideal para os mais difíceis desafios analíticos a estabilidade superior do plasma quante 9100 pode ser comprovada por meio da introdução direta de uma solução semissaturada de cloreto de sódio e até mesmo a introdução de gasolina e nafta sem diluição onde o plasma quante 9100 apresenta uma performance superior obtendo limites de detecção da ordem de PPB para diferentes elementos quando da análise de amostras orgânicas sem diluição além disso a estabilidade do nosso equipamento ficou comprovada quando da aspiração a longo prazo ao longo de 6 horas de uma solução de cloreto de sódio 24% foi necessário um pequeno tempo para o desligamento provisório do sistema para limpeza mas devido a rápida estabilização do nosso plasma as análises foram prontamente retomadas e ao longo de todo o dia de análise medidas estáveis foram obtidas o nosso plasma ele é o mais robusto do mercado e pode ser ideal para trabalhar com amostras difíceis como por exemplo amostras orgânicas e matrizes minerais e salinas O projeto óptico do plasma quante 9100 é muito similar ao projeto óptico do CONTRA ou seja é um banco óptico que consiste de um sistema duplo monocromador com um prisma para pré-separação de ordem e uma rede de difração de alta resolução do tipo a shell para posterior seleção dos comprimentos de onda que serão detectados por um detector do tipo CCD assim como no CONTRA o nosso conjunto óptico possui 10 anos de garantia e alcança uma resolução para o modelo Elite de 2 picômetros existem diversos benefícios de uma ótica de alta resolução dentre eles a verificação da realidade uma vez que com o nosso equipamento nosso modelo Elite que apresenta a melhor resolução do mercado que vai de 2 a 4 picômetros as linhas de cádmio e arsênio estão bem separadas e podem ser utilizadas para fins analíticos em equipamentos que apresentam resolução média ou baixa resolução essas linhas são inúteis então linhas secundárias são necessárias o que vai ter um impacto direto na performance analítica de equipamentos que não apresentam alta resolução adicionalmente a uma ótica de alta resolução nós temos uma ferramenta denominada ABC que significa Automatic Background Correction que nada mais é do que o ajuste e uma correção automática do sinal de fundo durante todo o espectro essa ferramenta é bastante útil porque a principal vantagem dela é a redução do tempo total de análise no que tange a avaliação de dados essa ferramenta ela pode ser utilizada tanto para a rotina para a determinação de um analito em específico por meio da sua linha principal quanto também para a avaliação de múltiplas linhas quando de uma determinação simultânea essa ferramenta ela funciona muito bem também para amostras complexas onde muitas vezes é requerido o ajuste de linha de base automático como por exemplo quando a determinação de chumbo em peroseno de acordo com esse gráfico aqui mostrado fica evidente que o ABC funciona muito bem para esse ajuste de linha automático mesmo em amostras difíceis isso é bastante importante para reduzir o tempo total de análise como eu mencionei e traz um conforto operacional muito grande porque muitas vezes para um ajuste de linha de base estático é necessário uma certa experiência do operador o que não é necessário quando da presença da correção automática de fundo de maneira análoga ao contra para o plasma quante 9100 a ferramenta CSI também está presente para a correção espectral de interferências severas ou seja a partir do espectro para a amostra onde o analito está sendo sobreposto é possível obter os espectros individuais das espécies interferentes ou dos componentes da matriz para posterior subtração ao espectro original para possibilitar a determinação do analito livre de interferência ou seja linhas previamente obstruídas se tornam aqui detectáveis de fato uma ótica de alta resolução traz diversos benefícios analíticos uma vez que a linha do analito está livre de interferência e a quantificação pode ser feita utilizando por exemplo a linha mais intensa uma vez que essa linha mais sensível está acessível e livre de interferência isso vai ter um impacto direto na performance de um equipamento e os menores limites de detecção vão ser alcançados quando do uso da linha principal além disso são observadas maiores precisões ou seja menores valores de desvio padrão relativo quando do uso de uma ótica de alta resolução equipamentos de resolução média comumente requerem a troca e a escolha de uma linha analítica secundária para o elemento a ser determinado que é normalmente menos intensa do que a linha principal isso vai ter um impacto direto nos limites de detecção e na performance de um equipamento por isso que o nosso equipamento combinando uma zona analítica mais ampla devido a bobina de 4 voltas juntamente com uma ótica de alta resolução apresenta os menores limites de quantificação entre os equipamentos de CP óptico bem como melhor precisão e exatidão o desempenho superior do PlasmaQuant 9100 fica evidente quando comparados os seus limites de detecção com o de outros equipamentos presentes no mercado onde os limites de detecção do PlasmaQuant 9100 são aí cerca de 2 a 100 vezes menor do que os equipamentos da concorrência isso só é possível devido a maior relação sinal-ruído que o PlasmaQuant 9100 possui devido a uma maior zona analítica devido a bobina de 4 voltas de um gerador de alta frequência com uma ótica de alta resolução o PlasmaQuant 9000 conta com um efetivo sistema de vista dupla denominado Dual View Plus onde além das vistas tradicionais que são as vistas radial e axial onde a radial é requerida para análise em maiores concentrações e livre de interferências e a vista axial normalmente é requerida para análise de traços nós temos as vistas radial e axial plus que trabalham com a atenuação da intensidade na vista radial para a extensão da faixa de trabalho e na vista axial para cobrir o gap de concentrações existentes entre a vista axial tradicional e a vista radial além disso é possível fazer a livre seleção das vistas para cada método isso ocorre de maneira rápida via software o que garante uma maior produtividade e é possível então combinar análise de traços e também componentes majoritários nosso equipamento ele possui a mais ampla faixa de trabalho sem gaps nas faixas de concentrações a região da pluma do plasma representa um problema para fontes do tipo ICP uma vez que é nessa região que ocorre a recombinação formação de moléculas dentre elas óxidos justamente por isso é interessante a remoção dessa região da pluma e por isso que a analite quiena emprega um contra fluxo de gás versátil que é altamente simétrico como aqui mostrado que não causa perturbação na zona analítica do plasma algumas empresas utilizam um contra fluxo uma cortina de gás o que acaba causando distorções na zona analítica do plasma para isso a analitiquena utiliza nesse contra fluxo de gás o gás de purga da ótica que é reciclado ou seja não há consumo adicional de gás para essa finalidade e o interessante da presença desse contra fluxo de gás versátil é que ele também além da remoção da pluma protege a ótica de transferência do espectrômetro e o próprio espectrômetro de elevada temperatura e possíveis depósitos nesse sentido o nosso projeto apresenta como já mencionei devido a bobina de 4 voltas a zona analítica mais ampla e sem perturbações garantindo um resultado bastante estável para as medidas quando da vista axial por isso nós temos a vista axial mais sensível do mercado juntamente com os menores limites de detecção a analítica hiena possui diversas soluções para melhorar produtos e processos onde além do equipamento considerado podem ser adicionados outros acessórios incluindo diferentes autoamostradores válvulas comutadoras diferentes kits de introdução de amostras incluindo kits inertes quando da necessidade de uso de ácido fluorídrico na preparação das amostras como por exemplo amostras de solos e também os resfriadores externos em resumo a combinação das características distintas do plasma quanti 9100 resultam na melhor sensibilidade resolução e precisão do mercado o plasma quanti 9100 possui a mais extensa faixa de linhas bem resolvidas devido a sua alta resolução assim como uma maior estabilidade de plasma devido a combinação de uma geometria de plasma vertical com um gerador de alta frequência o plasma quanti 9100 possui a maior faixa de aplicações também devido ao seu sistema de dupla vista ampliado todos todos esses benefícios com um tempo total de análise bastante competitivo é bem verdade que o tempo de uma medida por equipamentos simultâneos é sempre fixo e equipamentos sequenciais o tempo total de análise é dependente do número de elementos determinados de modo que para poucos elementos equipamentos que operam de maneira sequencial são mais rápidos que equipamentos simultâneos até cerca de 12 elementos os equipamentos sequenciais tem um tempo total de medida bastante próximo aos equipamentos simultâneos porém no caso do plasma quanti 9100 devido ao conceito de distâncias curtas é possível reduzir tanto o tempo de delay quanto o tempo de limpeza fazendo assim com que o tempo total de medida seja ainda mais reduzido sendo possível fazer a determinação dos elementos necessários de maneira bastante competitiva quando comparado com o equipamento simultâneo adicionalmente o plasma quanti 9100 apresenta um mínimo de manutenção pois possui uma tocha com geometria vertical e desmontável que em caso de algum dano em alguma parte da tocha apenas a peça danificada tem que ser trocada enquanto que projetos de uma única só peça em termos de tocha em caso de dano toda a tocha tem que ser trocada além disso nosso equipamento apresenta fácil operação e simplificação e redução da avaliação de dados devido à presença da ferramenta ABC agora eu gostaria de apresentar brevemente duas aplicações para o plasma quanti 9100 a primeira aplicação é sobre a determinação de alguns metais em amostras de fertilizante a base de ferro amostras com alto teor de sulfato ferroso foram decompostas utilizando ácidos e após essa etapa de preparo as amostras foram apropriadamente diluídas para posterior análise utilizando o nosso equipamento nos seguintes parâmetros ao todo seis elementos foram determinados nas amostras que contém sulfato ferroso que é um fertilizante amplamente utilizado após a obtenção das curvas de calibração a concentração de cada um dos elementos foi determinada nas amostras onde os valores medidos estão muito próximos daqueles especificados para essa amostra recuperações quantitativas foram obtidas para todos os elementos mostrando a exatidão do método proposto a ótica de alta resolução foi fundamental para a qualidade dos resultados obtidos o se tratar de uma matriz com alto conteúdo de ferro que tem um esperto de emissão bastante complexo onde foi possível observar as linhas de emissão atômica para todos os elementos monitorados livres de interferência além disso com o uso da tecnologia e da ferramenta CSI foi possível simular o espectro da matriz com o de um padrão e posteriormente subtrair os mesmos do espectro da amostra para permitir por exemplo a determinação de chumbo livre de interferência para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos a próxima aplicação do plasma quante 9100 é relacionada a determinação de elementos tóxicos em amostras de cannabis uma matriz vegetal as amostras vegetais foram submetidas a decomposição ácida assistida por radiação microondas fazendo uso de vasos fechados o programa de decomposição das amostras consistiu em três etapas todo o procedimento para o preparo das amostras foi realizado em triplicado após a etapa de decomposição as amostras foram apropriadamente diluídas para a posterior determinação de elementos tóxicos por meio do nosso modelo plasma quante 9100 nas seguintes condições instrumentais é possível observar as curvas de calibração obtidas para todos os elementos tóxicos com uma faixa de concentração que variou de 5 até 50 microgramas por litro com coeficiente de determinação adequado para a determinação dos elementos tóxicos nas amostras duas linhas foram consideradas para cada elemento na tabela 5 é possível observar os requisitos para a determinação desses elementos tóxicos em amostras de cannabis onde os limites de detecção obtidos a partir do plasma quante 9100 elite são muito inferiores àqueles necessários para a determinação dos elementos tóxicos nas amostras mostrando a viabilidade do uso do nosso equipamento para essa finalidade em termos de performance analítica recuperações analíticas foram obtidas para todos os elementos determinados nas amostras e adicionalmente os limites de detecção instrumentais para o modelo plasma quante 9100 estão em sua maioria abaixo dos requeridos para a solução de medida para os elementos monitorados nas amostras isso permitiu a quantificação de praticamente todos os elementos tóxicos monitorados para essas amostras com exceção do mercúrio que apresentou valores inferiores ao limite de detecção que foi de 0,17 microgramas por litro para todos os outros elementos tóxicos determinados nas amostras limite de detecção inferiores aos requeridos para a solução de medida são encontrados para o nosso equipamento tornando possível a determinação de maneira adequada desses elementos nas amostras por fim eu gostaria de comentar brevemente sobre a nossa tecnologia para espectrofotometria em faixa ultravioleta visível o nosso equipamento denominado como SPECORD PLUS SERIES a família SPECORD consiste de quatro modelos distintos de equipamentos sendo o modelo de entrada o modelo 50 que é um duplo feixe com divisão e largura de banda espectral fixa todos os demais modelos são equipamentos que permitem a medida simultânea de uma cela referência e a cela da amostra o modelo 200 ele possui largura de banda espectral fixa enquanto que os modelos 210 e 250 PLUS possuem largura de banda espectral variável em cinco possibilidades adicionalmente a largura de banda espectral variável o modelo 250 também possui um duplo monocromador todos os equipamentos da família SPECORD eles possuem dez anos de garantia nos componentes óticos assim como qualquer outro equipamento da Analytic Emo em termos de novidade dos equipamentos SPECORD está o tratamento de dados melhorado uma coleção abrangente de métodos novos acessórios desenvolvidos e o reconhecimento automático dos vários acessórios disponíveis nós temos um software com novos recursos por meio do aspect UV e um design de equipamento inteligente que permite o fácil acoplamento dos diversos acessórios ao espectro fotômetro da família SPECORD o os modelos da família SPECORD eles podem ser considerados para diversas aplicações incluindo por exemplo análise de solos e amostras vegetais como uma alternativa para conseguir trabalhar com uma faixa de trabalho com concentrações inferiores para alguns elementos que requerem faixas de concentração superior para a técnica de absorção atômica ou mesmo ICPótico como por exemplo aqui boro enxofre fósforo e até mesmo a possibilidade de determinação de diferentes espécies de nitrogênio vários parâmetros estão disponíveis por meio de kits específicos para determinação de diferentes elementos ou até mesmo diferentes espécies utilizando os equipamentos da família SPECORD Plus Como previamente mencionado a analitina dispõe de vários acessórios que podem ser acoplados aos equipamentos da família SPECORD dentre eles a combinação de um CIPER que permite o bombeamento duplo da amostra e da solução referência que também pode ser combinado a um autoamostrador para a automatização completa da análise além disso é possível a escolha de diferentes celas para a amostra que podem variar tanto de volume quanto de tamanho de caminho ótico e isso pode ser adquirido e selecionado de acordo com cada demanda de fato existem inúmeras vantagens quando do trabalho com uma análise automatizada que é possível por meio de equipamentos da série SPECORD utilizando o CIPER em combinação com o autoamostrador a combinação desses acessórios reduz significativamente o trabalho manual em laboratório com a presença do CIPER é possível bombeamento duplo para medidas simultâneas tanto na cela de referência quanto na cela da amostra além disso como mencionado anteriormente o CIPER é aplicável tanto para células de fluxo com diferentes comprimentos de caminho quanto para células com volumes internos variados que vão desde 10 microlitros até poucos mililitros a combinação do CIPER com o autoamostrador para a posterior detecção de maneira automatizada por meio de espectrofotômetros da família SPECORD resulta em diversas vantagens analíticas e para um laboratório de rotina que por exemplo que é fazer a determinação de alguns elementos em menores faixas de concentração utilizando a técnica de espectrofotometria no ultravioleta visível bom eu gostaria de encerrar essa apresentação agradecendo a participação de todos vocês nesse webinar e dizer que nós da Analytica IENA juntamente com a DP Union que é a distribuidora da Analytica IENA aqui para o Brasil estamos à disposição para disponibilizarmos maiores informações agora eu me encontro à disposição para responder a qualquer dúvida que vocês tenham ou mesmo curiosidades sobre essa apresentação muito obrigado e aí Obrigado.